O vereador Miguel Marrula pediu que a Prefeitura coloque em prática o Conselho Municipal de Abastecimento. Na terça-feira, dia 12 de abril, o parlamentar afirmou que enviou requerimento para o Executivo, cobrando a posse dos membros. Realmente, há seis meses atrás, eu estou com o ofício em mãos que eu pedi para o Poder Executivo, o Conselho Municipal de Abastecimento de Anápolis. Existe um conselho por lei para que fiscalize o andamento da Saneágua em nosso município. Já se fizeram seis meses, não tive resposta nenhuma do Poder Executivo e hoje fui à tribuna e cobrei que se realmente eles têm este conselho, que a lei exige, que tem este conselho, que eles me provem com a data de seis meses atrás. Porque não adianta se criar um conselho hoje para se adaptar às necessidades do município de nossa cidade. Para o vereador, o trabalho da Saneágua em Anápolis não é satisfatório. A Saneágua hoje, ela deixa a desejar, mas de forma inadmissível, hoje nós estamos preocupados aqui na Câmara com a expansão do perímetro urbano. Eu acho que não deve ser resolvido isso, goela abaixo. Não se deve se decidir nada aqui dentro desta casa com pressa. Por exemplo, a Saneágua hoje não dá conta de abastecer a cidade de Anápolis. Nós tivemos problemas de seca o ano passado e falta de abastecimento do órgão, que é a Saneágua. Eu quero aqui parabenizar a dona Tânia, que a responsabilidade com certeza não é dela, mas sim do governo, que não dá subsídios, não dá suporte para ela administrar a Saneágua aqui em Anápolis. Então eu pergunto, se tem expansão urbana no município de Anápolis do plano diretor, vamos convidar o senhor presidente da Saneágua a vir a esta casa de leis e prestar contas para ele explicar aí a expansão da Saneágua. Existe expansão na Saneágua porque existem condomínios de Minha Casa Minha Vida aqui que estão prontos e que não tem água e não tem esgoto. Eu, particularmente, eu nunca vi isso na minha vida. Como que se aprova um projeto dessa vergadura que está pronta há dois anos e não tem água e esgoto? Como que a Caixa Econômica Federal aprova uma obra dessa? No meu modo de pensar, isso é muito estranho. Então eu vou até o final para ver a veracidade desses projetos e da própria Saneágua. Se a Saneágua não está dando conta de abastecer a cidade de Anápolis, como que ela vai abastecer esses condomínios que estão prontos, essas redes de casa Minha Casa Minha Vida e, muito menos, a expansão urbana do município de Anápolis? Estou aqui para cobrar e vou continuar cobrando e fiscalizando pelo nosso município. Marrula lembrou que este não é o primeiro requerimento com atraso de respostas por parte da Prefeitura. Como vários órgãos, eu quero aproveitar e agradecer que várias secretarias me responderam em tempo hábil. Mas essa mesmo, esse ofício já tem seis meses e eles não me responderam. Ora, está bem claro que não existe concílio. Se é lei, que cumpram a lei. Eu sou cobrado pela população que acreditou no meu mandato e vou continuar cobrando e honrando os votos que a mim foram depositados. O Conselho de Abastecimento, que é lei, seria composto por engenheiros, arquitetos e técnicos da área de saneamento. Acredito.